Olha só, meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, estou aqui no bairro Coeb, esperando te ir na Piauí, na casa do nosso amigo Jefferson. Já já você vai saber quem é o Jefferson, portanto já gravei alguns vídeos aqui com a mãe do Jefferson. Nós até através do canal construímos ali um banheiro. Banheiro tá tudo o que, né Jefferson? Tá, tá sim. Ah, certo. No entanto, o Jefferson é uma pessoa que eu acompanho lá dos 6 anos de idade e já passou também a temporada na TV Cultural Chico Museu com a gente, me filmando. Isso, nem me lembro qual foi o ano lá. Muito tempo, moço. E a gente ficava restrito, porque não podia o Jefferson aparecer, porque era uma criança, era de menor. Portanto, hoje você tá com 19 anos de idade e parece que tudo foi ontem, assim. Tudo de repente, 19 anos de idade. E aí, o Jefferson, você vem de um, como é que chama? Você é filho de outro relacionamento com a sua mãe, né? É. Que é um casal, né? Isso. A sua mãe mora com outra pessoa, que também tem outros irmãos por parte de mãe, né? Por parte de mãe. E há alguns anos vocês moram aqui e a condição da não deu pra fazer a casa. Tem essa aqui, mas tá um pouco, as paredes de Taipo aí, tem umas paredes ali caindo e a que completou com palha aqui. Até o tempo era coberta de palha, depois vocês conseguiram a telha pra cá. Ou seja, já gravei alguns vídeos aqui, enfim. E estou aqui mais uma vez pra não falar da situação da casa, mas falar como é que está o Jefferson. É isso aí. Apósito bem demais, graças a Deus, né? Crescendo agora, tanto profissão também. Crescendo, é? É isso aí. Mas você quer dizer, crescendo no tamanho ou... Também. Ou na vida, né? Na vida também. Certo. Graças a Deus, Deus está abençoando. É isso aí. Estou cantando agora também. Pronto, já falaram desse assunto, mas antes disso, vou mostrar aqui as plantas da graça. A sua mãe não está. Está não. Está no centro da cidade, nós encontramos aqui. Mas aí, você está o responsável aqui pela casa, né? Eu sei, a mulher das plantas. A dona Graça gosta muito de plantas. Às vezes gravei um vídeo contigo ali até batendo lata, não era? Foi. Essa casinha aqui do lado, onde a Graça se quebrava coco. Não sei se ainda quebra ainda. Tem um dia que lá está ficando um coco. Aqui é um pequeno cercado. Esta rua aqui parece que agora vai ter calçamento. Vai. Porque ela é uma rua muito complicada, olha só. Cheia de buraco. Tem até o cano aqui, a amostra, mas já tem já aquelas pedras que é para fazer calçamento. Depois vou tentar gravar no vídeo como é que essas pedras são quebradas lá na sua região. Que é um serviço também muito árduo, né? Mas, o que não pode é desistir. Ou seja, meus amigos, é mais um vídeo para a TV Cultural Chico Muzé aqui com o Jeffs. Portanto, vamos entrar, né? Bora entrar, senti. Olha só. É uma pequena casa, mas é um recanto muito feliz. É sim. Mas você está melhor. Você está aqui dentro? É. Porque vai ficar muito em cima do celular e aquela cara vai ficar bem grande, viu? Pronto. É o Jeffs, aquele garoto que vem lá de... Na verdade, quando eu conheci o Jeffs aqui, você tinha seis anos de idade, onde eu, através da associação de moradores aqui do bairro, a qual fui presidente de dois mandatos, a gente trouxe curso de bijuteria, capoeira, karatê e, enfim. E dança, principalmente a dança, que era lá com a Jéssica. Foi com a Jéssica. E cadê a Jéssica? A Jéssica também está para a rua mais ou menos. Não, mas a professora, a pessoa que... Ah, a professora Jéssica, né? Rapaz, eu não sei, cara. Que ela é filha da dona Helena? Isso. Isso. E aí tu participava na dança juntamente com a Vitória, né? Isso, ela está ali. Está, né? Está. E aí eu lembro que uma vez eu publicava esses vídeos de vocês dançando no meu Facebook, aí o pessoal do Rodrigo Faro entrou em contato, que pretendia vir gravar vocês aqui, o sonho de vocês, era sempre dar uma casa para... sempre era e continua sendo. Está sendo sendo. Dar uma casa melhor para vocês mesmo, né? Mas aí a Vitória... até que a tua entrevista passou legal, enfim, o produtor do Rodrigo Faro veio aqui, lembra? Isso, lembro, sim. E foi emocionante assim, porque quase deu certo, né? Quase. Porque a Vitória, ela tem um probleminha mental, né? Ela faz até acompanhamento pela Pai, né? Faz acompanhamento. Então, naquele período ela travou, ela não soube o que falar, ela simplesmente ficou sentada aqui e parou. Aí o diretor achou muito difícil, porque vocês vão se apresentar no festival lá do Frevo, como é que é? Rede Nacional também, né? Monde e câmara, essas coisas. Não é nem Rede Nacional, mas vocês apresentaram no festival do Frevo, lá para a região... São Paulo, era? Acho que era em Pernambuco. Pernambuco, era. De lá que vocês iam ser convidados para ir lá para o Rodrigo Faro, alguma coisa do tipo? Sim. Porque estava tudo já desenhado, mas aí, bom, dizer que quase deu certo. Então, e aí o Jefferson também vem desde cedo nessa vocação de dançar, né? Isso. De dançar, dançar, e depois o Jefferson já com uns 12 anos, 13, eu me envolvi nesse meu trabalho, a qual a gente andava de pop por aí, de moto, e o Jefferson era a espécie de cinegrafista que segurava o celular para mim, né? Isso. E, sei lá, a gente às vezes... Ai, Jefferson, é assim, não. Eu não sabia falar nada no vídeo. E não, o Jefferson sabia segurar o celular. É uma história. Pô, se do céu. E, nossa, tem toda uma história. E agora, eu... Aí depois percebi que o Jefferson não tinha a vocação de YouTube, de andar com a gente nesse espaço, etc. Aí depois descobrimos que a sua vocação era tocar teclado, e ainda não fechou, e depois se tornou um cantor. Isso. Hoje o Jefferson é um cantor, canta muito bem. Nossa, parabéns. E já tem muitos vídeos nas redes sociais, vou até deixar alguns vídeos aqui. Ultimamente foi feito o aniversário do Deus Imóveis Elétricos, quer dizer, da loja, e tem a participação aqui do Jefferson. Olha aí o vídeo aí. Está tendo esse destaque. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Cantar, levar alegria, enfim. Graças a Deus. É um moço muito gratificante mesmo. Conheço várias pessoas, vários lugares também, entendeu? É semelhante à vida de YouTube, né? É semelhante. Só que eu acho que de cantora seria melhor, porque... O senhor já está ligado mesmo, né? Tu só pega o microfone, né? Eu não, eu tenho que... Isso. Até mesmo pensar o que eu vou falar nesse momento. Aí está dentro, tem dado certo, né? Tem dado certo, graças a Deus. Está abençando demais. Já tem quanto tempo, assim, que tu canta nas pequenas bandas da região? Banda de forró, né? Está com dois anos. Dois anos já. Dois anos. Mas tu acha que é, assim, uma vocação mesmo, ou só um passatempo? É uma vocação, porque... Eu faço porque eu gosto, entendeu? Não, com certeza. Desde cedo, desde cedo mesmo. Isso, isso, isso. Como você sabe, né? Também no mistério. Era dançar. Entendeu? Mas em Deus eu danço também. Sim, sim. Inclusive fica legal quando canta e dança, né? Dá aquela... Tem uns vídeos, inclusive tem uns vídeos também. Muito vídeo, muito vídeo. Eu vou lhe mandar para lhe repassar também. Mas está onde? Está no celular dono da banda. Ah, sim. É importante deixar nesse documentário aqui, fazer esse registro aqui, porque... É o que eu ia te perguntar, assim. Tu não tem outro projeto não relacionado à tua vida musical, cantar? Qual o projeto? É só eu cantar nessas bandas e morre por aí? Ou tu não pensou numa coisa maior, assim? Carreira solo, montar teu próprio som. Sim, sim, sim. O meu projeto era montar... Eu mesmo, entendeu? Sim, sim. Eu mesmo montar meu projeto com o meu próprio nome. Não é que ela não se... Não, mas claro. É um sonho. É um direito seu. Isso, exatamente. É um sonho. Eu queria montar minha própria banda, entendeu? Sim. Minha própria banda. Mas é aquela ideia de... É muito complicado. É, porque tem que ter gasto, tem que ter investimento. Equipamentos tudo caro. Quer dizer, um teclado aí, mais ou menos, de três pilhas para cima, né? Para cima. Tem, de mil reais tem, mas para a questão financeira, da exigência do mercado, tem que ter um teclado bacana, um sonho bacana, para poder ter contratos, né? Isso, isso, isso. E também tem que ter, como é que chama, transporte para se locomover, né? Sim, sim, sim. Tem que ter toda uma estrutura, né? Isso, toda uma estrutura. Entendeu? E lá não, tipo assim, porque agora atualmente a gente está indo de carro alugado. Sei. Entendeu? Essas coisas assim. Quando é perto a gente vai de moto, essas coisas. Ou até mesa a pé, né? Lá a pé, exatamente. Gente, a vida é essa. Tem muitas pessoas que nasceram com esse dono de ser cantor, tecladista, ser guitarrista, baterista, ser músico, né? Isso. Mas a questão de concorrência é bem complicado, porque os instrumentos são muito caros e, enfim. Mas aí é aquela coisa, é lutar, acreditar. Quem sabe a gente venha montar um projeto aí para Jefferson Moraes. Como é que é o teu nome completo mesmo? Jefferson de Moraes Pires. É isso aí. Pois é, tem um nome. Só montar o nome artístico aí, né? Geralmente as pessoas me chamam de GF1 Vocal, né? Nos lugares. Ah, certo. Entendeu? GF1 Vocal. Como o mais conhecido. Entendi. A gente já foi tocar no Maranhão, Ceará. Que legal. Baixa de lugar a gente já foi conhecer já. Mas aí se eu te perguntassem hoje o teu sonho assim, além de construir uma casa melhor para... Porque aqui só são quatro cômodos. São, só quatro cômodos. E uma casa ela é baixinha, no sentido baixo da terra, que esquenta muito. Isso. Aí teu quarto onde é, por aqui? Teu quarto é lá de trás, lá do lado da cozinha. Ah, sim. De trás aqui. Mas pegado o quarto da graça, da tua mãe? Não, o quarto da mãe é esse aqui. Ah, porque mudou, é para cá. Antigamente o teu era aqui, né? Era, o meu era aqui e o da mãe era lá. Aí eu fui mudando. Aí vocês são o quê? Vocês são quantas pessoas aqui? Seis pessoas, né? Seis pessoas. E o teu padrasto, que de vez em quando viaja, mas não deu para arranjar um dinheirinho para... Novamente, né? Isso, novamente. Fé em Deus. Que é aquele sonho de jogar essa casa aqui abaixo e fazer outro, né? Fazer outro. Exatamente. Estavam os planos aí, né? Deu tudo certo. Com certeza. É isso aí, Chico. Mais uma vez aqui com o Jefferson. Eu lembro que uma vez você estava com dificuldade do banheiro, a gente construiu ali um banheiro. Isso, verdade, realmente. Fizeram uma casinha. Demos no ponto, né? Isso. Está ali todo... Quem sabe futuramente poderá dar outra força por aqui. Não é que eu nunca deixei de dar uma força, mas aí uma força maior, né? Sim. Pois é, que bom que você cresceu. A gente, tipo assim, passou por uma fase, assim, de 12, 13 anos, que eu fiquei preocupado juntamente com uma graça, que é aquele garoto que começa a despertar para esse mundo, e às vezes nesse mundo oferece muitas facilidades, algumas coisas, não vou falar o quê, mas foi só o pensamento nosso. Se você, com 19 anos de idade, tem a maturidade de saber onde você pode ir e até onde você pode ir, né? Exatamente. Ter essa compreensão. Ah, aqui não dá. Ah, mas aqui dá. Então, isso é importante. Saber sempre escolher o melhor, porque o melhor ainda está por vir. Porque a tua vida começa a partir de agora. Exatamente. Tua vida adulta, esse mundo de muitas possibilidades, e sempre trilhar pelo caminho correto, né? É, sim. Desejar boa sorte e... Obrigado. Tantas vezes a gente queria mostrar o Jefferson nos vídeos, mas a diretriz do YouTube, que já era uma confusão. Ah, por que tem canal tal que mostra... Cada canal é cada canal, né? Se eu pudesse mostrar, meus vídeos ficariam até mais ricos, mais, sei lá, mais... A questão da diretriz, eu entendo, é leis do Brasil, a gente não pode também... Tem canais que mostram as crianças, enfim, etc, etc, mas qual o risco de... Enfim, eu não vou adentrar a este assunto, mas sempre seguir as regras. Exatamente. E aí, só hoje a gente faz esse vídeo aqui, cara a cara, né? Cara a cara. É, a gente que... Tantos vídeos foram gravados pelo Jefferson. Quando a gente gravado é segurar o celular, ó Jefferson, mostra pra ali, é aquela coisa do vídeo. É esse movimento aqui, ó. Exatamente. Pois é. É isso aí, Chico. Apareci mais vezes. Maravilha, maravilha, né? E como eu falei anteriormente, a sua rua aqui já é no final, aqui do bairro, só agora que estão passando aqui um calçamento pra melhorar aqui o acesso, porque até então, nossa, até mesmo de moto era ruim. E o mais importante, assim, de saber do Jefferson, que tem 19 anos hoje, é saber que você tem uma vasta amizade. Todo mundo gosta de você, o Chaguinha Pescador também gosta muito de ti. E estão todos os amigos, ah, eu sei que, nossa, é um garoto bom, onde vai, às vezes você tá numa festa, você precisa pensar que não escuta um alô. Aí você olha, ah, sim, é o Jefferson. Aí você vê assim, gente, assim, muito tímido, assim, o Jefferson, mas não queira saber quando se liga um som. Parece que desce um negócio, assim, um negócio positivo, né? Às vezes a mãe briga quando eu tô aqui em casa, que eu ligo a TV. Pra ensaiar. Pra ensaiar. Porque geralmente o interior é muito longe, entendeu? Sim, sim. Muito longe pra gente ir começar uma moto aqui em casa, aí às vezes precisa aqui pra fazer as coisas mais... As correrias da cidade, né? Exatamente. Aí eu ligo aqui a TV e fico ensaiando, quando é uns dois dias de festa antes, um dia de festa, até mesmo no dia. Fica aqui, liga a TV e fico ensaiando, aí a mãe fica brigando ali. É, porque tipo assim, é a questão... Porque quando é os equipamentos ligados, fica legal de ouvir, agora, entendeu? Mas é aquela coisa... Mas lá no fundo ela tá dizendo assim, não, mas eu quero aquele cut mesmo, né? É aquela... Às vezes ela me manda vídeo. Isso. Que ela grava de ti, de algumas festas. Eu passo de três dias fora, de quatro dias fora. Quando eu chego aqui, a mãe me diz, olha... Gente, ela te viu ali em tal lugar. Te viu em tal lugar, manda vídeo pra mãe. Ela tá chorando aqui, assistindo o vídeo. Ela vai ver. Sim, com certeza. Ela assiste todos os vídeos. E graças a ti, a Luia. É a história do Jefferson. E quem sabe a gente possa também estar futuramente montando um projeto, como o Flávio tu falou, assim, que é um dos teus sonhos, assim, de montar uma estrutura de som. E quem sabe aí pegar uns contratos direto, né? Porque hoje você vai nessas festas, você ganha o quê? Por noite. Depende. Por noite, por noite, por noite. Cem reais. A noite inteira, aí no final do dia, cem reais. É. Dá pra comprar alguma coisinha, né? Com certeza. Mas não dá pra ajudar. Aí o quê? Tu divide aqui com a família, com a tua mãe, pra comprar alguma coisa? Compre alguma coisa, se puder, em casa, quando puder ajudar, ajuda, entendeu? Ah, certo. É isso aí. E agora eu vou gastar na viagem, pra ver se consegue, né? Sim, sim. Entendeu? E olhando aqui, essa parte aqui. Ela tá empurrada pra cá, dá na sensação que ela vai despejar ali pra frente. Mas eu tomara que o dia esteja contado. E que fique aqui só em vídeos. Porque tem outros vídeos também aqui no canal. TV Cultural Chico Museu. Agora eu vou deixar algumas imagens aqui. E na sequência também, vou deixar aqui uns trechos do Jefferson cantando aí. De mundo afora. E aí, se você gostou do vídeo, que compartilhe, comente, dê força, motive, inspire. E se você não puder dar uma força através da sua mensagem, das suas palavras, então você vai ver um outro vídeo, né? Que vamos motivar e inspirar as pessoas. E quem sabe se a gente consegue aí uma empresa, uma pessoa que diga só, gostei da história desse garoto, eu vou ver o que eu posso fazer por ele. No momento, então, pra começar um teclado, né? Teclado. Porque se você tivesse o teclado, você já pode se lançar já como... Porque aí você contrata um paredão, uma estrutura pequena. Pra o show do Jefferson Moraes, né? Isso aí. Porque tecladista tem muito, né? Tem muito, né? Tem muito, né? Porque, inclusive, meu primo. Meu primo, ele é tecladista. Quem é? É o Jairo. Jairo. Isso. Mas ele tá tocando em alguma banda? Não, não, não. Já pensou? Ele toca muito bem teclado e tu canta muito bem, né? Então, falta só juntar o útil, agradável e... Ele tem até o nome pra banda. Tem? Primos do forró. Sim, continue sonhando. É isso aí. Porque é tipo assim, os maiores cantores... Vê a história do Júnior Viana. Vai ver a história do... Como é que chama? Do Léo Magalhães e do Eduardo Costa. Isso. História lá, bem na simplicidade, de repente, hoje... Consegue empregar centenas de pessoas e alegrar muitas famílias. Fala estourada, estourada. Através da música. Então, só depende de você. Isso. Procurar melhorar a voz, procurar... Como é que chamamos o repertório, enfim... E partir pra cima. Vai que é tua, Jefferson. Valeu, valeu, meus amigos. Até o próximo vídeo.